Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vida de um pai de santo, vida de um babalorixá, vida de um sacerdote de Umbanda, ou de candomblé, ou de quimbanda, não importa qual religião seja. Muitas das vezes, muitas pessoas ficam achando que é uma vida fácil. Ah, não, ser sacerdote de Umbanda, ser pai de santo é algo simples, é algo comum. É, pessoal, na vida de um babalorixá, de um pai de santo, de uma mãe de santo, infelizmente, nem tudo são flores, viu? Pois a maioria das pessoas acham que ser pai de santo é apenas um status, que podemos sair por aí nos vangloriano. Ocorre também, gente, que tudo tem um preço. E isso eu estou dizendo de pai de santo verdadeiro, mãe de santo verdadeira. Não é aquele pai de santo de internet, aquele pai de santo de YouTube, não. Porque hoje em dia está dessa forma, né? Para você ser pai de santo, basta você abrir um canal no YouTube, ou criar uma conta lá no Instagram, pronto, você virou pai de santo. É, pessoal, mas nascer destinado a este cargo é uma dádiva, viu? Concebida aí pelos orixás. É uma confiabilidade surreal, é um estímulo surpreendente. Porque passamos por muitas aprovações, e estas aprovações, sinceramente, nos fazem crescer ou até mesmo cair. Mas cair feio, viu? Você acha que quando um pai de santo, um sacerdote, ele recebe um baque, ele recebe, né, quando ele cai, você acha que ele simplesmente cai? Não, ele cai de uma vez só, e cai bem caído, viu? É. Ó, filhos de santo irão dar orgulho, mas também filhos de santo lhe darão desgosto. Nem sempre a gente, nem sempre um pai de santo, pode fazer o filho virar aquilo que a gente quer. Isso depende muito da própria pessoa. Porém, é o seguinte, quanto aos ingratos, né, seu orixá irá tirar do seu caminho. Isso é fato, né? Não se preocupa, não. Mas mesmo assim, ficarão ligados a você. Pois filho sempre é filho. Então, se você teve um pai de santo, ele vai continuar sendo seu pai de santo. Ok? Cuidar da cabeça de um filho, cuidar das obrigações de um filho, cuidar do espiritual de alguém, não é algo fácil, não. Porque muitas das vezes, aquele espiritual está totalmente confuso. E, querendo ou não, a energia daquele espiritual de alguém pode também influenciar a energia do pai de santo. Então, é necessário estar totalmente preparado. A vida de um pai de santo não é fácil, não. Não é muito simples, não. Ó, se alguém te feriu, decida, né? Agora, se alguém feriu sua casa, seu terreiro, decida junto com seus filhos, né? Com seus filhos de santo. Se alguém te feriu e se redimiu, pense sozinho com seu orixá. Porém, se seu axé foi ferido, tome decisão e valorize aqueles que sempre estiveram do seu lado. Mas dê direção àquele que não serve mais para viver junto ao seu axé, junto à sua casa. Ó, vida de zelador não é fácil, não, gente. Vida de pai de santo não é fácil, não. Decisões precisam ser tomadas. E, algumas vezes, devemos pensar com a razão e valorizar quem nos deu um ombro amigo. Uma coisa eu digo, valorize seu pai de santo, valorize seu filho de santo, valorize sua dor, valorize sua vida. E, principalmente, também, valorize o seu orixá. Ser pai de santo, às vezes, é algo bem complicado, é algo muito difícil, porque você tem que dedicar sua vida para outras pessoas. Quando alguém chega, te pede conselho, um filho te pede conselho. Às vezes, um filho precisa da sua presença. Às vezes, um filho precisa do seu conselho. Às vezes, você não está bem, às vezes, você está mal, mas, mesmo assim, você deve passar por cima dos seus problemas, para que, desta forma, você venha orientar o seu filho de santo da forma adequada. Às vezes, você passa por necessidades físicas que ninguém imagina. Você tem que se manter forte. Ser pai de santo é isso, se manter forte, para que os filhos venham se apoiar em você. E, para que, desta maneira, eles venham a crescer futuramente. Olha para você ver como é que a vida de um pai de santo não é fácil. Sem contar as obrigações que, muitas das vezes, o pai de santo tem que fazer. Ou seja, o pai de santo tem que deixar a vida dele para cuidar do seu espiritual. Então, valorize bastante o seu pai de santo. Às vezes, vocês ficam achando, Ah, o meu pai de santo reclama bastante. A minha mãe de santo me cobra muito. É, mas, enquanto você acha isso, que o seu pai de santo está cobrando você, o seu espiritual também cobra a sua evolução. E cobra de quem? Cobra do seu pai de santo, aquele que toma conta da sua coroa, aquele que toma conta da sua espiritualidade. É aquele que te orienta. Então, a espiritualidade cobra dele também. Então, pessoal, cuidar de uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte pessoas, vinte, trinta filhos de santo, não é algo fácil, não. Então, vamos valorizar aí, né, o seu sacerdote, o seu pai de santo. Vamos valorizar eles, que eles merecem, porque vida de pai de santo não é algo fácil, não. Mas espero aí que vocês tenham gostado dessa mensagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem a sua curtida. E vai lá, manda um axé para o seu pai de santo. Manda um abraço. Vai na casa dele, pergunta se está tudo bem. Pergunta, né, alguma coisa. Mostre que você se importa, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo vídeo. E axé a cada um de vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.